eu tô colocando um tanque aqui ó bota acabar de rebocar aqui eu tô resquadrando aqui a parte do tanque agora tô vou acabar de rebocar essa outra parte aqui chapiscar porque o cimento era um cimento velho que tinha o cimento é empedrado que acontece eu tô tentando amolecer cada vez mais para ver se melhora tá bom vou ver se eu consigo gravar aqui e dar uma chapiscada tentar já morçar um pouco chapiscar vou mostrar aqui ó tá meio dura ainda mas eu vou dar uma chapiscada tá meio empedrado mas o cimento tava empedrado não tá muito bom vamos passar a chapiscar a chapiscar aí tô tô dando chapiscada meu nome é Geraldo escreve no canal da o like e Deus abençoe a todos eu vou tentar desempenar mas como ele tá cheio de pedra mesmo assim eu vou tentar o cimento não se meto tava empedrado o cimento então tá com que ele não fala muito bom e aí e aí eu tô batendo ainda porque tem fato que o cimento tá duro mas eu pego outra folhetinha ó e aí e aí eu tô trabalhando tá trabalhando pra arretar o reboco ó pegando aqui ó tá dura mas e aí 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 Vamos lá. Está vendo que está quase chegando no ponto. Está quase chegando no ponto. Está quase chegando no ponto. Tem que fazer assim, para quebrar os grãos que tem, porque o cimento estava duro e para não perder ele, jogar fora e aproveitar ele. Tem que fazer assim para ir para o tanque. Olha, aqui está saindo. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL